A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porta a tua mira nena nesta direção Sabemos ao que vamos para de dizer que não Parece que já foram e agora é só nós dois Eu quero ser agora, então não quero ver depois, depois não há Depois, depois não está A CIDADE NO BRASIL Grito teu nome bem no dentro Sedimento Vou fazer de tudo pra te ver acontecer Anda lá pra fora que o cimento dá assento E o frio corre pelas pernas a tremer Volta, 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 volta Torna, torna a entornar Volta, volta, dá a volta Torna, torna a entornar Volta, volta, dá a volta Torna, torna a entornar Volta, volta, dá a volta Volta, torna a entornar A tanta tua mira, nena, nesta direção Sentamos ou que vamos para de dizer que não Parece que já foram e agora é só nós dois Eu quero ser agora, tu não quero Para depois, depois não há Depois, depois não está Go, 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 go A tanta tua mira, nena, nesta direção Não é só que não nos para de dizer que não é mais a cara Eu quero para depois, depois não está Depois, depois não está Go, 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 go Amém